Fala galera, seja bem-vindo! Seu canal Garage 25, seu canal de manutenção automotiva. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a segunda parte da manutenção dos freios da Kombi, certo? Então, nesse vídeo a gente vai fazer a montagem de tudo aquilo que a gente montou, a gente pintou as peças e mais algumas novas que a gente vai colocar e vai fazer a regulagem de tudo, de todo o sistema, certo? A gente mexeu aí 90% do freio da Kombi, certo? Então, vamos agora montar, vamos ajustar, vamos sangrar, vamos deixar tudo certinho. Então, esse é o vídeo para quem quer tirar suas dúvidas sobre o freio da Kombi, como faz a regulagem, o freio de mão, enfim, todos os ajustes. E depois a gente vai testar e ver se ficou bom, certo? Não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like que é muito importante para nós, pessoal, certo? Então, vamos deixar de papo furado e vamos trabalhar! Pessoal, então eu vou começar a fazer a montagem do tambor aqui para vocês verem, as peças já estão todas aqui, certo? Que eu vou usar, nota que aqui também já foi, já passei uma tinta, tá vendo? O tambor aqui passei uma tinta na parte de trás aqui, só no cilindro de roda que eu não pintei, Mas aqui também já foi feita, quando fiz a revisão da parte da homocinética ali, a gente já fez tudo com essa parte também, certo? Quando fiz a parte da revisão das homocinéticas ali, já peguei e já dei uma geral aqui também, pintei o facão, apesar que a gente vai mexer ele ainda. Mas o que eu quero mostrar agora é a parte de freio, então a gente vai começar montando aqui esse tambor, as peças estão todas aqui, Eu vou montar, eu vou ensinar para vocês onde vai cada peça aqui, para caso você queira tirar também e fazer a montagem, a gente vai estar fazendo, certo? Essa aqui é a mola do freio de mão, ela vai aqui por baixo e vai engatar daqui, certo? Então a gente vai começar a montar agora, eu vou montando e vou explicando para vocês. Pessoal, então aqui a primeira peça que eu vou montar, vão ser os meus reguladores aqui, certo? Então, nota que eles tem que estar, esses aqui são novos, mas ele está solto, está limpinho, não tem problema nenhum. Quando você for tirar e colocar da valsa, você faz uma limpeza, ele tem que estar trabalhando bem, tem que estar soltinho assim, certo? Porque senão a gente não consegue fazer a regulagem depois. Então, onde que vão os reguladores? Pessoal, isso aqui a gente vai fazer a regulagem depois, eles vão aqui embaixo, aqui embaixo vai ter um suporte com dois furinhos, um de cada lado, onde a gente vai encaixar eles com essa parte aqui, pessoal, está vendo? Essa parte que ela é presa na sapata, na lona, então a gente vê que tem que encaixar essa parte dessa maneira aqui, só prender no furinho, está vendo? Vai ter um do que lá, a gente só vai colocar eles na posição, certo? Então, uma parte das minhas lonas vai presa aqui e a outra vai presa aqui no meu cilindro de roda, ou no burrinho de freio, como você queira chamar, certo? Feito isso, a gente vai vir e vai colocar a nossa sapata, aquela que tem as lonas, certo, pessoal? E qual é a posição da minha sapata? Essa sapata aqui, pessoal, ela vai nessa posição aqui, ó. A gente tem que se atentar à posição do gancho do freio de mão, está vendo? Então, se a minha mola aqui, ó, ela está nessa posição aqui, ó, está para cá, então eu vou colocar também o gancho na mesma posição, vou colocar para cá. Então, aqui é fácil, pessoal, a gente vai passar aqui essa primeira parte, ó, que tem o ferro aqui, a gente vai abrir ela e vai só tocar na posição ali, ó, está vendo? Já entrou, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar essa parte, essa parte aqui, ó, da minha sapata, lá no reguladorzinho que eu falei para vocês, ó. Depois eu vou mostrar melhor. Posicionar ele no regulador. Pronto, encaixou. E aqui a gente vai posicionar no meu cilindro de roda. Pronto, encaixou. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, pessoal, a gente vai colocar o meu freio de mão na alavanca ali, ó. Certo? Vamos engatar aqui já, para não ficar difícil depois. Ó, aqui a gente vai engatar o meu cabo do freio de mão aqui no engato da alavanca, pessoal, certo? Vou fazer isso agora, para não ficar difícil depois. Segurou, colocou ele no engate. A gente vem aqui e faz da mesma maneira. Vamos arrumar ele aqui no cilindro de roda. Esse cilindro de roda vai estar na posição errada. Você também dá um ajustado nele, ó. E vamos arrumar aquilo no regulador aqui embaixo. Embaixo está ok. E aqui em cima está ok. Pronto, você está vendo? Pessoal, então eu vou mostrar para vocês como ficou a montagem aqui, ó. Na parte de baixo, ó. A sapata vai presa naquele rasguinho ali, ó. No meu regulador, ó. E os dois reguladorzinhos, eles foram aqui, ó. Dentro desse suporte aqui, tá vendo? Ficam desse lado e outro desse lado, ó. E ali ele vai preso na sapata, na parte de baixo. E aqui vai preso na outra parte da sapata, tá ok? Na parte de cima aqui, ó. A sapata vai presa aqui no cilindro de roda, ó. Também tem aquele rasguinho ali, tá vendo? Então aqui vai, a sapata vai presa ali no meio. Aqui está solta ainda. E a outra parte vai aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar esse pininho aqui, ó. E a mola, esse pininho e a mola aqui. E a gente vai prender aqui, ó. Um desse lado e outro desse lado aqui para segurar a sapata. Certo? Feito isso, depois a gente coloca as duas molas aqui, ó. E a gente vai dar pressão nela e vai finalizar aí a montagem, certo? Com o tambor. A regulagem depois, a gente vai vir aqui por trás com a chave de fenda. Vai colocar a chave de fenda aqui, ó. E vai girar esse reguladorzinho aqui para a minha sapata se adequar ao disco. A gente vai fazendo isso e vai regulando o freio aí conforme for, certo? Então eu vou terminar de montar aqui e já mostro para vocês. Pessoal, aqui na parte de trás a gente não pode esquecer de colocar o sanguadorzinho, tá vendo? Esse parafusinho aqui ele vai no furo de cima e no furo logo abaixo dele aqui, ó. É onde a gente vai colocar o freio em cima do freio, certo? Então coloca ele, dá uma apertadinha com a chave de sete, certo? Bem de leve, depois vai ter que sangrar, ó. A chavinha número sete. Dá só uma apertadinha nele, só para garantir. E aqui, na parte da frente. Agora só para resumir para vocês. Aqui tem o cilindro de roda, que eles chamam de burrinho, certo? Então, a primeira parte que a gente montou foi aqui os reguladores. A gente colocou aqui no suporte, certo? Depois a gente veio e colocou as sapatas. Colocou ela aqui por cima porque a gente não tirou o cubo. Se o cubo estiver fora aqui é bem mais fácil de trabalhar, só lembrando isso. Então a gente colocou ela, engatou aqui no nosso cilindro da parte de cima. Engatamos aqui nos prendedorzinhos na parte de baixo, certo? E depois prendemos elas aqui com os prendedores aqui que a gente viu que deu problema, certinho? Então depois a gente veio e colocou as duas monas, ó. Essa aqui é a posição que elas ficam, tá vendo? Essa aqui é uma cruzadinha ali, ó. Uma para cá e outra para cá, certo? A gente deu uma lubrificada agora, pra deixar bem lubrificadinho ali pra não enferrujar. E agora a gente vai colocar o nosso cilindro de roda. Lembrando que o nosso cilindro de roda, ele tem aqui, ó, um furinho, certo? E o furinho ele coincide com esse aqui, ó, certo? Depois você coloca um parafusinho e tá feita aí a vontade. Ok? Vou colocar ele na posição aqui, ó. Certo? Ele é um pouquinho ruim de entrar, por causa que as sapatas não estão desreguladas. Então ele ficou com o furinho ali, ó, você vem e coloca um parafusinho. Eu não vou colocar o parafusinho aqui, porque o meu... A parte do cubo ele tá espanada, então o parafusinho não vai ficar. Mas se você não colocar o parafuso não tem problema. Depois os parafusos de roda seguram. Então essa aqui é a montagem aí do... Do cilindro de roda traseiro aqui da Kombi. Então a gente fez esse lado, vamos fazer outro lado agora, certo? Depois só vai ficar para a gente no final aí fazer o ajuste daí do freio de mão. Pessoal, continuando aqui então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar o cilindro mestre, certo, pessoal? Então a gente fez a montagem lá da parte traseira, certo? Então agora a gente vai colocar o cilindro mestre. Na sequência a gente vai vir com pinças, válvula equalizadora também. Então para eu colocar o cilindro mestre lá, pessoal, vai só dois parafusos, três aqui, que vai preso lá na minha cuica, no meu hidrovácuo. Não sei como você chama na sua região aí, certo? Pessoal, mais um probleminha que deu aqui no meu sensor, no meu cilindro é o seguinte. Essa parte aqui, ele vai aquele sensor para caso eu queira colocar o sensor de nível do fluido aqui no meu reservatório. Eu teria que trocar reservatório. Então aqui como não precisa, aqui tinha um sensor, mas não estava sendo usado, que era esse aqui. E ele quebrou, está vendo? Ele ia aqui. E eu tenho que colocar alguma coisa aqui, mas eu não comprei outro sensor. Também nem precisa porque eu não vou usar. Então eu vou colocar aqui um parafuso. Nota que ele é da mesma espessura do cilindro lá. Um parafuso igual. Então eu vou colocar um parafuso aqui, só para tampar, porque aqui eu não posso ter nenhuma entrada de ar e nenhum vazamento, certo? Então eu vou colocar o parafuso aqui. Eu ia passar uma veda rosca, mas eu não passei, porque algum pedacinho pode entrar lá dentro e entupir algum outro ali. Então só o parafuso mesmo, certo? Só vou dar uma apertadinha aqui, só para garantir. Pronto. Eu ia cortar ele aqui, mas também não tem necessidade. Vai ficar escondido lá embaixo, está tranquilo. Aqui é o meu sensor da luz de freio, certo? Toda vez que eu piso, que dá pressão aqui, ele empurra aqui o ângulo, encosta um no outro e a minha luz de freio funciona lá atrás, certo? Pessoal, se você quer saber mais sobre o cilindro mestre da Kombi, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Eu fiz um vídeo só do cilindro, então entre lá que é um vídeo muito legal, se você quiser saber todas as particularidades e funcionamentos do cilindro mestre da Kombi, certo? Então a gente vai montar o cilindro. Esse aqui é o reservatório que vai aqui em cima do cilindro, certo? Eu vou colocar também uma mangueira nova, porque aquela que está lá está horrível. Vou colocar de baixo para cima e depois eu corto a mangueira na hora que chegar lá em cima, quando for colocar esse reservatório aqui, tá ok? Vou colocar as braçadeiras também, porque aquela que estava lá estava solta e estava sem braçadeira. Então será que estava entrando ar no sistema ou não? Devia estar muito ar no sistema, certo? Vou colocar as braçadeiras, vai ficar tudo certinho. Também vamos colocar a válvula equalizadora, certo? Vou mostrar para vocês a posição que ela vai, aonde colocar ela, a posição que a válvula vai, certo? Esse aqui também tem um vídeo só da válvula equalizadora da Kombi, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, nesse vídeo. Tem tudo, tirei, fiz a manutenção, pintei. É um vídeo muito legal sobre a válvula equalizadora. Vale a pena você dar uma conferida lá também, se você quiser saber o funcionamento da válvula equalizadora, certo? Aqui está as pinças, pessoal. Vocês já viram também que eu tirei, pintei, agora eu já montei elas, certo? Já troquei aqui o biquinho sangrador, estava quebrado, está vendo? Estava quebrado, então a gente já colocou dois biquinhos novos também, já vai ficar zerada essa parte aí. E aqui também a gente vai colocar um pino que segura a pastilha lá, porque nesse daqui estava faltando um, com certeza estava fazendo barulho. Então a gente também vai colocar o pino lá e vai deixar essa parte toda zerada, certo, pessoal? Então agora a gente vai lá, vai montar o reservatório, vai montar o cilindro, vai montar os reservatórios, vai montar as pinças. E eu vou mostrar tudo a montagem do funcionamento para vocês, tá ok? Pessoal, a posição dela lá na Kombi é assim, tá vendo? O cilindro vai assim, para lá, para o hidrováculo e a ponta é para cá, tá vendo? Ao contrário da ponta do cilindro. O reservatório, a montagem do reservatório, certo? Se você montar essa ponta para cá, o reservatório, a mangueira fica batendo no hidrováculo e não consegue subir. Então essa é a posição de montagem do cilindro com o reservatório. Pino para lá e a mangueira para cá, tá ok? Pessoal, mais uma dica para vocês, agora a gente vai trabalhar embaixo da Kombi, certo? E a gente vai ter que ficar olhando para cima. Então o uso do óculos de proteção é imprescindível nesse momento aí. Tranquilo? Cuide bem dos seus olhos lá, porque vai cair muita sujeira agora. Então estamos aqui embaixo da Kombi, agora a gente vai fazer a montagem do cilindro mestre. O cilindro mestre vai aqui, preso por esses dois parafusos, certo? Aquele pino do cilindro mestre pega nesse pino aqui, do hidrováculo. Na hora que a gente pisa nesse pino, faz assim e faz com que o cilindro mestre trabalhe, certo? Aqui estão as três pontas que eu mostrei para vocês onde que iam lá. Na verdade, eu tinha que fazer a manutenção nessas pontas aqui, acho que eu vou limpar elas antes de colocar. Mas se trocar, eu não vou. Essa aqui é a da roda direita da frente, essa aqui é a da roda esquerda da frente e essa aqui é a que vai lá para trás, para as rodas de trás, certo? Vai lá ligado no meu válvula equalizador que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? E a mangueirinha que vem o fluido lá de cima, ela vai presa ali, nesse pedacinho aqui, está vendo? Então já cortei, já deixei na mão ali. Então agora eu vou fazer a montagem aqui. Vou colocar tudo certinho. Na hora que eu montar, eu volto para explicar para vocês com o cilindro montadinho, acho que é melhor da gente ver, certo? E aqui também está o cabo, que vai ligado no cilindro lá, para ligar a minha luz de freio lá atrás. Está ok, pessoal? Então acompanha aí. Tchau. 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 Então o cilindro montadinho, aqui é aquela parte que vai o sensor, quando eu quiser colocar o sensor eu só tiro esse parafuso, entro aqui embaixo e coloco, está ok? Aqui já apertei, está vendo? Os dois lados, então o cilindro mestre está apertado, aqui que vai para a roda direita dianteira, certo? Aqui o sensor, já conectei os dois cabinhos para luz de freio, aqui já está conectado a parte que vai para a roda dianteira esquerda, certo? Vai para essa roda aqui, certo? E aqui também já está conectado o caninho que vai levar lá para trás para a nossa válvula equalizadora, certo? Aqui também já montei, já montei o caninho que vem lá de cima, com duas abraçadeiras, então não tem problema ele escapar e vazar o fluido, certo? Então agora a gente vai montar a nossa válvula equalizadora, depois vamos montar as pinças e vamos dando aí acabamento ao nosso sistema de freio. Pessoal, então agora eu vou montar a pinça na Kombi, mas antes de montar eu queria mostrar para vocês algumas particularidades, também dar algumas dicas aqui sobre a montagem da pinça, para que você, talvez é um processo simples, mas aí tem muita gente que às vezes não sabe, nunca mexeu ou vai mexer pela primeira vez, então é sempre bom a gente dar as dicas, por mais simples que elas sejam, certo? Então aqui eu vou dar dicas de montagem dela e mais algumas particularidades que eu tenho certeza que vocês não sabem, tá ok? Então a primeira dica que a gente vai fazer, pessoal, vamos falar um pouco sobre a pinça aqui, deixa eu deixar de lado aqui as peças, fica mais fácil. Então aqui tem a minha pinça, vocês viram que eu limpei, lixei, pintei ela para deixar nesse estado que ela está agora, certo? Ela não é uma pinça nova, mas ela é uma pinça reformada, vamos dizer assim. Eu troquei o sangrador, pode ver que ele é um sangrador novinho, aqui você troca ele com uma chave 7mm, tá ok? Aqui é a parte de trás da pinça, certo? Então aqui eu tenho os dois furos dos meus parafusos, aqui eu tenho a entrada do meu flexível, certo? Para onde vai entrar o fluido, e esses dois furinhos aqui, pessoal, é a entrada do meu pino que vai segurar a pastilha, certo? Esses pinos aqui, tá vendo? Lembrando que essa pinça aqui era aquela que estava faltando um pino, então a gente já comprou e vai colocar um pino novinho aí e vai suprir essa falta que ela tinha, certo? Então essa parte aqui dos furos, ela é mais larga um pouquinho, ela vai encaixar essa borrachinha aqui, então ela vai nessa posição aqui, primeiro ela entra e a borrachinha vai depois. Os outros dois furinhos aqui do outro lado, são menores, tá vendo? Então beleza, agora pessoal, eu vou ensinar vocês como montar as pastilhas, a pastilha aqui, certo? As pastilhas não tem segredo, pessoal, os dois pinos vão aqui, certo? Vou deixar eles aqui um pouquinho na posição. Minhas pastilhas tem essas duas olhinhas aqui, onde vão passar os pinos para prender aqui, certo? Então vou colocar também cada um na posição aqui, lembrando que a gente vai colocar sempre com o lado do atrito no disco junto, nunca ao contrário, certo? Vamos colocar ela aqui na posição. Fora do carro é um pouquinho complicado, você vai colocar a mão por baixo, pessoal, para você achar aqui a altura dela, certo? A altura que passa com o pino aqui, ó. Eu vou segurar ela um pouquinho aqui no pão do pino e agora, pessoal, eu vou colocar a aranha que ele fala, certo? Que é aonde para a minha pastilha não ficar batendo, certo? E vou passar os pinos por baixo dessas perninhas aqui da aranha, tá vendo? Ó, agora vou pegar a outra pastilha lá do outro lado, no furinho da outra pastilha e no furinho da pinça lá do outro lado. Pronto, isso aqui já foi. Agora vamos fazer essa daqui. Pinenou, pessoal, às vezes ele entra um pouquinho forçado. Qualquer coisa, você pode dar uma batidinha nele, ó. Ele vai ajudar com que ele entre o melhor, tá vendo? Pronto. Vou colocar ele na posição e fazer ele encaixar lá embaixo. Agora sim, tá vendo, pessoal? Foi lá e ele atravessou aqui do outro lado, tá vendo? E aqui da mesma forma. Pronto. Aqui você ajeita um pouco a pastilha, ó. A aranha já ficou certinho. Vamos abrir um pouquinho depois pra ela pegar no disco lá, certo? Então essa aqui é a montagem das pastilhas, certo? Se você olhar daqui, ó. Ó, você vai ver que ela tá perfeita aqui, ó. Tá vendo? Essa vai nesse cilindro e essa aqui vai aqui. E o meu disco vai passar aqui no meio. Tá ok? Então assim que monta as pastilhas, certo? Pessoal, agora outra particularidade que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Note que aqui, ó, eu tenho os dois furos onde vai presa a minha pastilha lá na manga de eixo, certo? Então, pessoal, aqui eu tenho os dois parafusos que eu vou prender lá, certo? Ó, os dois parafusos que eu seguro a minha pinça lá, certo? Você olhando assim, pessoal, não tem diferença nenhuma, certo? Os dois parafusos são iguais, tanto faz eu colocar esse aqui ou esse aqui, ó. Tá vendo? Mas não, pessoal, tá vendo? Ó, já deu diferença, ó. Ó, troquei os parafusos, já deu diferença. Por quê, pessoal? Esse parafuso aqui, ó, além dele ser um pouquinho menor que o outro, ele tem esse ressalto aqui, ó, sem rosca, certo? Então, esse parafuso aqui é o parafuso de cima da pinça, certo, pessoal? Então, minha pinça vai, vamos supor que ela vai assim. Esse parafuso que é o parafuso de cima. Nota que ele vai... Ó lá, ó. Fechou bem aqui, certo? Se eu trocar ele e colocar embaixo, ele não dá perco, pessoal. Ele não vai conseguir apertar, tá vendo? Não vai nem pegar rosca. E se eu colocar esse aqui, ele vai apertar. E se eu também colocar esse aqui, ele também vai apertar, tá vendo? Então, às vezes, coloca esse aqui primeiro, coloca ele em cima, e depois você não consegue colocar esse aqui, certo? Já vi pessoas até alargar esse furo aqui para poder colocar ele. Sendo que esse parafuso aqui é o parafuso de baixo, e esse parafuso aqui, ele tem essa cabecinha aqui maior um pouquinho, justamente para ele segurar o atrito da pinça, ele vai em cima, certo, pessoal? Então, um detalhe muito importante aí, os parafusos da pinça são dois tipos de parafuso. É um totalmente com rosca e um a metade rosca, a metade um oblongo ali, um ressalto para segurar a pinça, tá ok? Então, acho que mais uma dica importante, se você trocar, você não consegue apertar a tua pinça, tá ok, pessoal? Já vi gente trocar o parafuso, colocar outro tipo de parafuso e não colocar esse aqui, sendo que é só mudar a posição, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as dicas da pinça, né? Colocar lá no carro não tem muito segredo, é que nem eu falei para vocês agora, só a posição dos parafusos, a gente vai apertar lá, vai colocar o flexível e depois eu mostro para vocês lá montadinho já todo esse processo. Pessoal, mostrando como ficou então aqui, ó, já pintei aqui de preto, ó, o cúmulo da roda, pinça pintadinha. Aqui, ó, já coloquei flexível novo, tá vendo? Colocamos aqui o engatezinho, o flexível ele vem, sai dali, ó, e vem direto aqui para a minha pinça, ó, certo? Então, está aqui o flexível novo nas duas rodas, nas duas rodas dianteiras, certo? Aqui na roda traseira também está aí, ó, né? Panela aqui pintadinha, aqui também já fizemos todo o processo, ó, o caninho está aqui no meu cilindro. Vai lá, ó, vem até aqui, ali vem o flexível, né? Que vai ligado lá na minha válvula equalizadora, ó, está conseguindo ver, ó? Olha ela lá, ó, certo? Então está aí, pessoal. E agora a gente vai terminar de montar a mangueirinha lá dentro, terminar de fazer os reservatórios lá, para a gente fazer realmente, finalmente, a sangria e o ajuste dos freios depois, a regulagem. Pessoal, no lado direito traseiro da Kombi aqui, ó, certo? Ela tem uma particularidade aqui que é diferente das outras rodas, certo? Nas outras rodas a gente usa os flexíveis com essas duas pontas aqui, ó, certo? Aqui, para engatar o meu caninho de freio, certo? O caninho de freio que ele vem assim, ó. E aqui é para mim engatar na minha pinça, certo? Ou aqui nos meus cilindros de roda traseiro, certo? Isso para a roda de lá, tranquilo? Para a roda de cá não funciona, pessoal. Para a roda de cá a gente vai usar esse flexível aqui, ó. Ele tem as duas pontas iguais, ó. Está vendo, ó? Nota que ele tem as duas pontas iguais. E esse aqui ele tem as duas pontas diferentes. Esse aqui eu uso nas três rodas da Kombi, certo? E aqui na última roda, do lado direito passageiro, eu vou usar esse flexível aqui, ó. Por quê? Eu até tinha comprado esse, ó, e não deu certo. Mas eu vou usar esse aqui ainda que está em bom estado. Por que eu uso esse aqui, pessoal? Porque aqui, ó... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Mas aqui, ó. Aqui vem o meu caninho que vem lá da minha válvula liculizadora, certo? Então eu vou usar esse flexível para ligar no meu caninho ali. Ele vai vir até aqui, certo? E ele vai ligar num outro caninho que vai trazer até aqui no meu cilindro de roda, certo? Seria daí, no caso, este caninho aqui, ó. Tranquilo? Então aqui eu vou usar esse caninho e esse flexível aqui, ó. Não esse aqui, certo? Eu uso esses três nas três rodas. E nessa roda direita traseira da Kombi é esse flexível aqui, certo? Então são três de um tipo e um diferente para a gente usar aqui, certo? Então fica ligado aí para você não cometer aí o erro que eu cometi aqui. E quando você for comprar, você tem que comprar um diferente do resto dos três. Tranquilo, pessoal? Lembrando que os dois da frente são um pouquinho maiores. E o traseiro é um desse e um desse aqui um pouquinho menor. Tranquilo, pessoal? Então já tudo pintadinho aí, pessoal. Pintamos aqui. O pardo foi traseiro dos dois lados. Né? Tá aí, ó. Os cilindros pintadinhos. A parte da frente aqui também, ó. Tá aí, ó. Já foi colocada a pinça. Foi pintado ali o cubo. Então tá... Tá pintadinho também dos dois lados. Então agora a gente vai montar a mangueirinha lá dentro. E vai terminar de fazer aí... Fazer a sangue também. Pessoal, aqui na parte de dentro, então, ó. Montei o reservatório aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aqui, ó. Logo atrás do banco do motorista. Tranquilo? Ele vai... Aqui coloquei, ó. Coloquei os braçadeiros ali, ó. Tá vendo? Coloquei a braçadeira. Troquei a mangueirinha. Tirei essa velha aqui que tava, ó. No local. Troquei a mangueirinha. Certo? E daqui ela vai aqui, ó. Ela vai ali naquele pininho ali, tá vendo? Já coloquei outra braçadeira também, ó. Então ela vem lá de baixo. Acerta o reservatório. Passa por ali. E ela vem terminar aqui no meu reservatório. É aqui que a gente vai encher de fluido. Vai abastecer por aqui. Aqui vai abastecer o outro... O outro reservatório que tem lá no cilindro mestre. E lá a gente vai fazer a sangria e vai distribuir pras rodas. Certo? Então basicamente tá montado todo o sistema de freio. Tudo com peças novas, né? Agora a gente vai fazer... É... Vai fazer a sangria. Depois vai fazer a regulagem. E finalizar com o teste aí. Essa parte de freio da Kombi. Certo? Então agora a gente vai fazer a sangria. Vamos ver se tá tudo certo. Se tem algum vazamento. Depois a gente faz os testes aí. Tá ok? Pessoal, então já completei o fluido aqui ó. Pra gente fazer a sangria. Certo? Pra fazer a sangria eu vou usar uma chave em 7. Certo? Me lembro se pra abrir o sangradorzinho lá atrás. O parafusinho. E aqui na frente é uma chavinha 8. Tá ok? Vou usar também uma garrafinha transparente. Com a mangueirinha. Pra me colocar no sangrador lá. Pra me tirar o fluido quando for saindo o ar. Certo? Como só vai sair fluido novo lá. Que o sistema tá vazio. Depois eu volto aqui e completo. Com o fluido da garrafinha mesmo. Certo? Pessoal, e como eu vou fazer sozinho a sangria aqui. Eu vou precisar usar também. Uma madeirinha aí. De uns 45 centímetros mais ou menos. Pra que eu vou usar essa madeirinha pessoal? Pra que depois. Eu vou ter que vir aqui ó. Vou ter que bombar. Certo? Pro ar. Ir pras rodas. Certo? E pra mim abrir o sangrador lá pra sair tudo do ar. O pedal do freio tem que tá lá embaixo. Certo? Só que eu não tenho ninguém aqui pra segurar ele pra mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa madeirinha aqui ó. Daí a hora que o pedal estiver lá embaixo. Quem vai segurar vai ser ela. Nessa posição aqui ó. Só com a mão que é difícil. Tá vendo? Nessa posição aqui ó. A hora que o pedal estiver lá embaixo. Ela vai segurar. Aí eu vou lá e abro o sangrador. Certo? Depois eu volto aqui. Tiro ela novamente. Bombo e coloco ela. Até eu conseguir tirar todo o ar do sistema. Certo? Então eu vou posicionar a garrafinha lá. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal. Outra dica que eu queria trazer pra vocês. É sobre esse laca aqui. Tá vendo? Esse laca ele vem em todos os litrinhos aqui ó. Pra ele vedar e não deixar que vaze na hora do transporte. Na hora de você guardar o seu fluido de freio. Certo? Pessoal. Se você deixar um pedacinho disso aqui ó. Um pedacinho do plástico. Um pedacinho do laca. Cair aqui dentro do reservatório. Ele vai entupir todas aquelas caninhas de freio lá. Porque os caninhas de freio são bem finos. Certo? Então muita atenção na hora de você tirar isso aqui ó. Na hora de você despejar ali dentro. Pra você não despejar essa parte aqui junto. Certo? Isso acontece também com óleo de motor. Óleo de caixa. Acontece muito isso aqui. Às vezes você abre e sai isso aqui junto lá. Certo? Isso aqui dá um problema danado pessoal. Então vale a pena prestar atenção. Tirar por completo esse laca aqui. Antes de você completar aí o seu reservatório. Seja ele de óleo. Seja ele de fluido. Direção hidráulica. Qualquer coisa. Certo? Então vamos completar aqui. Vamos. Esse. Esse litrinho aqui ó. Ele tem 500 ml. 500 ml é. Eu acredito que dê. Pra todo o sistema da Kombi. Mas como a gente vai sangrar. Vai faltar um pouquinho. Depois eu tenho outro ali. A gente completa. Tá ok? Então vamos encher o reservatório aqui. E vamos partir aí pra nossa. Pra nossa sangria. Nota que ele tem a cor azulada. Tá vendo? Ó. Você vai colocando. Ele vai fazendo barulhinho. E vai esvaziando. Tá vendo? Vamos colocando pessoal. Ele vai fazendo barulhinho. Tá vendo? E vai descendo. Pessoal. Pra ajudar o auditivo a descer melhor. Você pode vir aqui no pedal do freio. E dar umas. Umas bombadas. Pra que ele. Ó. Tá vendo? Pra que ele vai enchendo todo o sistema. Tá vendo? A medida que a gente vai bombando o freio lá. Ele vai. Ó. Tá vendo? Vai lá. Abastece mais um pouquinho. Ó. Tá descendo. Tá vendo? Pessoal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá em cada roda. E vou abrir um pouquinho o sangrador. Certo? Pra ele livrar um pouquinho desse ar. Como que aqui a gente já tampou. Como que aqui o ar não passa mais pra cima. Então a gente vai lá e dá uma sangradinha. Não pra sangrar a roda pessoal. Mas uma pré-sangria. Só pra ele. Só pra ele sair todo esse ar aí. Tá ok? Então vamos nas quatro rodas. Vamos dar uma pré-sangradinha. Depois a gente volta a colocar mais fluido aqui em cima. Pessoal. Então aqui dentro da Kombi o processo é o seguinte. A gente vai vir aqui. E vai dar umas bombadas. Pra que o ar que esteja no sistema ele vai lá pra roda. Certo? Então eu vou vir aqui. E vou dar umas bombadas. Certo? Dei algumas bombadas. Agora eu vou vir aqui. Com o pedal lá embaixo. Eu vou travar ele lá. Tá vendo? Vou deixar ele lá na posição lá embaixo. Tá travado. Tá vendo? Então agora eu vou lá na roda. E eu vou abrir o sangrador lá. Pra vocês vão ver o tanto de ar que vai sair. Certo? Então vamos lá acompanhar comigo na roda. Pessoal. Agora eu quero que vocês vejam aqui. Já bombamos lá. Certo? Agora eu vou abrir o sangrador aqui. Pra vocês verem o tanto de ar que vai sair pela manguerinha aqui. Presta atenção. Olha lá. Tá vendo? Olha. Tá saindo as bolhas. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo pessoal? O tanto de ar que sai. Deixar sair esse pouquinho de ar. Tá vendo? Eu vou repetir esse processo aqui pessoal. Até ele começar a sair só fluido. Certo? Então agora eu vou fechar aqui novamente. E vou lá bombar mais uma vez e já volto. E já volto. Pronto pessoal. Mais uma vez. Nota o tanto de ar que vai sair. Olha lá. Tá vendo? Fui lá e bombei. Olha o tanto de ar que sai. Tá vendo? E vai saindo. Até sair só fluido. Vou fechar aqui. Vou lá mais uma vez. Pronto. Lá pessoal. Mais uma vez. Vou abrir o sangrador. Olha o tanto de ar que vai sair. Olha lá. Tá vendo? A gente vai fazer isso aqui. Toda vez que for necessário a gente fazer. A gente vai fazer. Até começar a sair só fluido. Entendeu? Vou fazer isso nas quatro rodas. Vou fechar de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechei. Vou tirar daqui a mangueirinha. E agora a gente vai para a outra roda aqui de trás. Olha pessoal, já posicionei ela aqui. Já coloquei ali a mangueirinha. Já abri o sangrador. Vamos fazer da mesma forma agora nessa roda aqui. Pessoal, vou iniciar a sangria da frente agora. Eu falei para vocês que aqui era um profuso 8, mas não é, 7 mesmo. Então é a mesma chave para as 4 rodas, certo? Então está fechado aqui, está vendo? Eu vou lá, vou bombar e já abro o fibro CZ na saída do ar. E aí Tchau. 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 Ó pessoal, agora eu vou abrir o sangrador para vocês verem. Olha o tanto de ar, tá vendo? Ó. Vou fechar, vou lá bombar novamente. E aí E aí E aí E aí Vou abrir de novo Tá vendo? Assim a gente vai fazendo Até sair todo o ar Tá vendo? Vou fazer mais uma vez aqui e debolar para o outro lado Pessoal, terminamos a sangria Então agora a gente vai fazer Vistorear todo o sistema Para procurar algum vazamento Ver se não tem nenhum vazamento Aparente que tenha ficado, certo? Aqui, vocês podem ver que eu deixei Solto aqui Que a gente possa tirar aqui E vir aqui E olhar se não tem vazamento no meu cilindro mestre Tá vendo? Meu cilindro de roda Burrinho para quem preferir Tá vendo? Tá sequinho, não tem nenhum vazamento Os flexíveis aqui também não tem nada Esse aqui a gente já pode Depois vir aqui e fechar No outro lado ali também Verificado, ver se não ficou nenhum vazamento no cilindro de roda Certo? Esse aqui também está seco Sequinho Não tem nada Seca o serviço também Não tem nenhum vazamento Tudo tranquilo Minha válvula equalizadora Está ali Estava com vazamento Mas eu já tirei Então agora é só Fechar aqui Vou mostrar para vocês Como que faz o ajuste agora Do freio de estacionamento Ou o freio de mão da cómica Como vocês preferirem Achar melhor aí Ok? Pessoal, para fazer o ajuste aqui Do freio de estacionamento A gente vai fazer o seguinte Note que aqui atrás do tambor Da roda traseira Ele vai ter essas duas roldaninhas aqui Certo? Então, para que servem essas duas roldanas? Essas duas roldanas A gente vem com uma chave de fenda aqui E vai erguendo Essas travinhas aqui Ela vai pegar E vai encostar Certo? A minha sapata no tambor Certo? O que eu vou fazer? Vou pegar uma chave de fenda Vou vir aqui Vou começar a erguer Certo? Começa a erguer Essas travinhas aqui Certo? Aqui eu ergo E desse lado aqui Eu abaixo Certo? O que vai acontecer? A minha sapata Vai encostar no tambor Certo? Pode ver a distância Que ela já está ali Que eu já regulei Certo? Você vai fazendo isso E vai vendo aqui Se o teu Se ele vai rodando Está vendo? Está vendo aqui? A panela aqui Da roda está rodando Está vendo? Então você vai fazer isso aqui Vai ajustar aqui Até você conseguir Travar aqui O tambor Certo? Conseguiu travar ele aqui Você não vai conseguir rodar mais Que você ver que está freado Você vai vir aqui novamente E vai soltar Uma volta aqui E uma volta aqui Até ele começar A rodar de volta Certo? Então feito isso Está regulada essa roda aqui Você vai para a outra lá A hora que você fazer isso Nas duas rodas Aí você vai lá dentro Do carro E puxa o freio de mão E vê Se travou as duas rodas Se travou Perfeito Você já pode Esse É só esse o ajuste Aqui na Na parte de trás Do freio de estacionamento Certo? E também já fica Conseguiu Já fica Regulado também Para o freio de pé Porque os freios de trás Só auxiliam Na frenagem Está ok? Feito isso Pessoal Depois que você fazer um teste Andar um pouco o carro Aí você vem aqui embaixo E encosta a mão no tambor Aqui Nos dois Para ver Se está Se ele estiver com Um calor excessivo Muito quente Aí necessita de você vir aqui E voltar mais um pouquinho Porque ele está trabalhando Pegando no tambor Certo? Feito esse ajuste aqui O freio de estacionamento Está reguladinho Sem erro Ok? Fazer o teste aqui então Pessoal Note que o cilindro está solto Está vendo? Já regulei as travinhas Que ficam aqui embaixo Aqui atrás Aqui está solto Está vendo? Agora a gente vai lá Vai puxar o freio de estacionamento Aqui ó Vamos puxar Está vendo? Acionamos Agora vamos Ó pessoal Travado Está vendo? Então Está aí Esse é o ajuste Do freio de estacionamento Tem que funcionar Dessa forma Certo? Deixa ali Não deixa encostando Até a hora que se acionar Lá dentro Ele tem que travar aqui Travou Bem travado Ficou jóia Nosso ajuste Pessoal Após ter regulado Lá atrás Nas roldanas O freio de estacionamento Você vem aqui na alavanca Aqui no pé dela Você vai puxar Esse guardapó para cima Aqui você vai ter Mais dois ajustes Está vendo? Que tem esse parafuso Aqui ó Está vendo que ele está solto Esse aqui vai fazer esticar Até o cabo Pode ver que o cabo está solto Então eu vou vir aqui E vou apertar esse parafuso Até esticar bem o meu cabo Dos dois lados Certo? Aqui eu estou apertando Com a mão mesmo Mas eu vou usar A chave aqui ó A chave 10 Vou só prender aqui A chave 10 ó Vou fazer o aperto Tá vendo? Até meu cabo ficar Bem esticadinho Se o teu freio estiver Meio chocho também Você não precisa nem ir lá atrás Só vem aqui ó Dos dois lados ó Aqui tem um E aqui tem outro Tá vendo? Aperta os dois ó Deixa os dois apertadinhos Mais um ajuste aí Do teu freio de estacionamento Certo? Se tiver Se o teu parafuso aqui ó Ele volta e meia Ele está soltando sozinho Você vem e coloca Uma outra porquinha aqui Coloca uma contraporca Aí ele vai parar na posição Aí ele não vai soltar mais Certo? Então aqui mais um Um ajuste mais De esticar os cabos Mas também Você esticando o cabo Na hora que você puxar o freio Logicamente que vai ficar melhor também Certo? Então também serve de ajuste Então além de lá atrás Ter os ajustes das roldanas Aqui também no No pé Na alavanca Do freio de mão Tem os Parafusinhos Que dá pra você dar um suporte No freio também Tá ok pessoal? Pessoal Estou aqui embaixo da Kombi Quero mostrar pra vocês agora Como que você faz o ajuste Do pedal Certo? Qual o ajuste do pedal? Você quer ele mais baixo Ou você quer ele mais alto? Certo? Então você vem aqui Vai ter esse varão aqui Tá vendo? Você vem aqui E vai pegar aqui No servo freio Aqui ele tem uma roela De ajuste Você vai soltar ela Vai colocar na distância Que você quer Você vai soltar Esse parafuso 3 Certo? Vai tirar ele daqui Você vai ter que girar Isso aqui Se você levar esse varão Mais pra cá O teu freio aqui O teu pedal vai descer lá Essa parte vai vir pra cá Você vai ter que descer o teu pedal O teu freio vai ficar mais baixo Certo? Se você pegar aqui No hidrováculo E trazer esse varão pra cá Você vai ter que levar Essa parte pra cá O teu pedal vai ter que vir Mais pra cá E consequentemente Ele vai ficar mais alto Certo? Então aqui é só pra você regular A altura do teu pedal de freio Lá em cima Deixar a altura que você quer Certo? Eu aqui eu não vou Não vou regular Vou deixar nessa altura mesmo Só vou apertar aqui Essa porca Certo? Só que o que eu vou fazer aqui Vai ser Tirar esse Esse barulho aqui Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou colocar duas buchas aqui no meio Pra ver se para com esse barulho aqui Beleza? Aí pessoal Calcei aqui Foi necessário colocar uma porquinha só Já deu firmeza Aqui também já apertei Então agora Pode forçar Não faz barulho nenhum Certo? Só que aqui tem que ficar livre Não pode apertar E o freio tá atuando normal Tá vendo? Então concluída aí Essa parte aqui embaixo Na alavanca de ajuste Tá ok? Pessoal Não sei se o áudio vai estar aparente pra vocês Agora a gente vai fazer O teste de freio da Kombi Certo? A gente terminou Então agora a gente vai fazer um vlogzinho Pra testar o freio Certo? Então Vamos comigo Vamos ver como ficou aí O freio dela Ó Na subida Frenhando bem Tá vendo? Ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. 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 Vamos lá.